O básico meu, o giro básico dela. Aí eu pego, faço uma passagem número 1. E aí eu giro com as duas mãos. Ah, eu girei com as duas mãos. E agora o que eu faço? O que vai desfazer? E agora? Chegar ela para o outro lado. Isso é isso. Agora é vocês.